Sério? É, mano, eu sou muito nervoso com o jogo de terror. Mano, sério. Ai, meu Deus, mano. Primeiro grito. É. Você já sabe, tem no título aí, né? Tá, eu tenho... Só pra falar, assim, que eu não... Assim, eu já joguei esse jogo, mas eu não finalizei ele. Eu joguei muito pouco e eu não me assustei, porque... Antes de aparecer o bicho, tipo, eu sem querer... Apertei S que eu tava gravando, aí eu desisti. Aí eu tô gravando na segunda vez agora, com o André. Meu. Tá, aí bora iniciar logo aqui, senão o vídeo fica muito longo. Ai, meu Deus, mano. Cinco dias até a festa. Aí, ó, tem a história desse bicho. Mano, é muito diferente esse Five Nights at Freddy's ali, ó. É, eu tipo, oito bicho. Não, mas não é assim, não, ó. O que que ele fez dessa vez? Ele trancou você no quarto de novo? Eita, eu tô gravando. Tô gravando? Pera aí, fica falando. Eu acho que trava enquanto... Ah, é por causa do parsec, mas já tá de boa. É, não, não se assuste, eu tô aqui com você. Gritinho. Tá, esses são meus amigos. Tá, não posso me assustar. Pra cá, pra cá. Eita. Já vai gritar, num minuto de vídeo. Hum, ó, se eu fizer, tipo, hum, ou então, hum, não é grito, só se eu gritar mesmo. Que é quando eu me assusto mesmo, beleza? Eu acho que eu tenho que ficar tentando sair. Será? Ah, é, eu tentei sair e ele começou a chorar aí, ó, do nada. Eita. Pera, eu sou uma criança, mano. Amanhã é outro dia. Tá aí, falou, falou e disse, ó. Eu viveu já, um dia. Ai, meu Deus, mano, vai começar. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Tu não fica nervosão, não, doido. Eu odeio, sério. Eu tô tranquilo, rapaz. É porque não é tu que tá jogando. Tá, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu corro até essa porta. Eles podem, ah, hold, shut the door. Eu nem entendi o que é pra fazer. Pera, eu não entendi. Como é que eu, pera aí, um, control. Shift, ah, o shift fecha. Da outra vez eu dei sorte de não aparecer bicho assim de primeira. E eu fui pra outro dia, então, né. Calma, calma, calma. Meu Deus, meu Deus, mandaram mensagem pra mim no WhatsApp. Ah, eu posso fechar aqui, ó. Meu Deus, André. Como é que eu... Ah, tá. Eu acho, se não me engano... Eu tô ligado que de vez em quando aparecem uns bichos aqui, ó. Aparecem uns bichos aqui, mó rápido. Tá com um tutorial. Acho que não dá pra esse bicho aqui, não é possível. Nossa, mano, eu realmente, eu fico muito nervoso, doido. Eu, tipo, fico muito, muito nervoso mesmo. Eita, apareceu, Ana. É uma brincadeira, André. O cara querendo acabar o vídeo logo. Eu não sei se eu deixo essas coisas. Acho que X tira, ó. Mas eu acho que eu já entendi como é que joga. Eu vi. Tu viu? Sério? Eu vi. Ele tá aí. Meu Deus do céu. Vaza, 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 vaza. Eu vi, mano. Vaza, 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 vaza. Ai, meu Deus, mano. Tomara que passe o... O coisa. É porque... Ah, peraí. Ah, duas da manhã. É porque o HUD do gravador, tipo, tava cobrindo, mano. Ah. Essa apagada de luz realmente... Cago o pau. Ele acaba com o cara. Mano, que medo, mano. Mano, na outra eu vi que ele tava. Não tô nem zoando. Na outra. Eu tenho que ficar até... Que horas? Até seis horas? Acho que é. Peraí, peraí. Acho que eu tô escutando alguma coisa, mano. Eu vou me esconder. Na moral. Ai, meu Deus, mano. Pelo menos até três horas. Ó. Tu tá ouvindo alguma coisa? Tu tá ouvindo, né? Não. Não, eu tô ouvindo, mas eu não tô ouvindo nada. Ah, tá. Ai, mano. Que jogo horrível. Ó, deu três da manhã. Como é que muda pra trás? Calma, tá de boa. É que eles não gritam, eles não gritam, tipo, muito forte. Não vai ter nada, mano. Eu vou ver só a outra ali de boa. Tá de boa. Eu acho que nessa primeira noite não vai aparecer nada ou não. É possível. Ah, mano. Eu não quero ficar mais uma noite. Eu queria morrer logo. Eu queria morrer logo. Mano, eu odeio esse suspense. Ai, tu zero o jogo, tá ligado? Eu zero o jogo e morro de infarto, tá ligado? Então. Esses bichos ficam aparecendo o tempo todo. Ó, o avião passando. Eu não gritei. Mas eu me tremi todo. Eu não gritei. Calma. Ai, meu Deus, mano. Ai, meu Deus. Eu queria ter gritado. Por que que eu não gritei, mano? Acho que tu tá condicionado a não gritar. Acho que tu não vai gritar, mano. Não, mano. Mano. Se eu não gritar, o vídeo acaba. Vai ser assim agora. Mano, três da manhã. Quatro da manhã. Eu vou parar de ver. Ó, ficou silêncio. Ai, não. Voltou a música. Ixi, é agora. Ai, meu Deus. E aí? Quando era cinco da manhã que ele apareceu, doido? Mano, que nervoso. Mano, o nervoso. Eu tô suando frio, doido. Tipo, o nervoso. Esse bicho eu nem assusto mais. Tipo, o que... Ai, quatro horas já, mano. Ai, mano. Não, doido. Eu não sei, André. O que que eu faço, mano? Ele não tá, ele não tá. Pelo menos... Ó, pelo menos você faz um dia. Eu consegui esse dia. Eu já ia, já ia. Cinco horas ele apareceu, mano. Imagina, eu viro ele... Sei lá, mano. Faz lá. Vem pra cá, vai. Ele não aparece dentro do armário, né? Não faço ideia. Ixi. Ó, vamos ficar quieto, ó. Seis da manhã eu consigo, ó. Cinco da manhã. Eu acho que eu tô ouvindo. Será? Ai, mano, que medo. É até seis da manhã só, André. É, obrigado. Pior que eu não sei se eu torço pra eu me assustar ou não, porque, tipo, eu acho o pior, doido, essa sensação de que vai acontecer alguma coisa. É, então, esse suspense é o que mais mata. Ó, tô ouvindo o passo. Tu tá ouvindo? Eu ouvi um negócio. Eu não sei dizer que... Eita, tu viu que piscou? Eu ouvi. Eita. Tu piscou de novo. Tu piscou de novo. Eita. Sai. Eu não tô conseguindo sair. Eu não sei agora. E agora? Ai, meu Deus, que susto. Não foi um grito. Opa. E agora? Ah! Consegui? Ah, mano. E agora vai ficar mais difícil, André. Ah, agora vai. Agora já era. Ai, mano. Quatro dias até a festa. Mano, que horrível, doido. Ó, a porta tá aberta. Você sabe que ele tá se escondendo de novo. Olha o bicho de novo aqui. Será que é pra ir pra cá? Ele não dorme até... Até... Até encontrá-lo? Será que vai pra cá? Acho que não tem nada pra cá, não. Por aqui. Será que é pra cá? O que é pra eu fazer, mano? Tem um bicho todo despedaçado aqui. Meu Deus, mano. Esse vídeo vai ter corte, mano. Porque tá demorando pra mim. Me dá susto. Mano, pra onde que é pra ir? E eu não sei pra onde que é pra ir também. Será que é pra voltar pra cá? Não. Não faz nem sentido. Será que é o nosso quadro no relógio? Sei lá. Pode estar. Não sei. Eu achava que era aqui. Deixa eu ver se é no relógio. Buguei o jogo. Aí. Mano, eu não tô me assustando. Quer dizer, eu me assustei. Mas eu não gritei. Eu não tô tendo reação. Peraí, o quê? Fun with the plush trap. Hold control e use a flashlight. Ah, mano. Eu acho que eu joguei essa parte. Olha esse bicho, mano. Tem que ficar olhando pra ele. Ai, meu Deus. Olha isso, mano. E aí? Que é só isso? Acho que ele vem aí pra cima de você. Tem hora que ele meio que desce assim, tá ligado? Aí, mano. Que medo dessa merda. Tá acabando já. Ele não tá fazendo nada. Eu tô com mais medo ainda. Aí, acabou. Ah, mano. Pra quê? Too bad. Peraí, foi ruim isso? Não tem jeito. Ah, não. Meu Deus do céu, André. Puta que pariu, mano. Pra quê que eu fui jogar esse jogo? Podia ser um jogo que só me assustava logo de uma vez. De novo lá, né? Eita, meia noite, rapaz. Eita, diabo. Mano, esses barulhos, mano. Puta que pariu, André. Não aguento mais. Eu tô só observando aí. Eita, eu escutei um barulho. Tipo de gente correndo. Tu viu? Ai, meu Deus, velho. Eu tô escutando o barulho dele. Tipo de gente passando. Ai, meu Deus, mano. Eu tô muito nervoso. Eu tô ouvindo. Ai, meu Deus, André. Tá bem perto. Tá muito perto. Eu acho que eu não posso ficar muito tempo. Eita, ele saiu sozinho. Ele tá piscando o olho, sei lá. Ai! Eita, ele tá piscando o olho, sei lá.